A gente se cruzar, não beija só, pois é, pode apostar Se você gosta de samba, encosta e vê se dá Até que eu vou gostar, não se defende Nada de você cruzar, não beija só, pois é, pode apostar Mas se você gosta de samba, encosta e vê se dá É, pode chegar, que vai ter de balancear, de bagulhar Vem aqui numa bola, vem aqui de cima, não forra, bom, vai sair, vai Vem aqui na na, vem, é, fala, vem, deixa eu ir quebrar Bem, uma da manhã, tá a foda de cima e embaixo, eu quero ver Não sei o fato até acabar, é triste, isso é por você Tem medo, querendo que vou sair, não vai pra cima de morrer E é por isso que não tem colher de chá Eu não vou, nem na escola, cerca de sola, vai dançar É pra nunca mais você, não vou poder falar Que ninguém tá na bola, porque na bola você nunca vê É, Lívia! Só por isso que não tem colher de chá, meu louco Nem vem na cola de sangra de sola vai dançar Quando nunca mais você poder falar Que dá na bola, porque na bola você não dá Vai, verdade! Até que eu vou gostar Se de repente combinar a gente se cruzar Ora, veja só, pois é, vou te apostar Se você gosta de samba, eu posso te visitar Ué, é isso! É a pôr! Não, gente! Não é só...